Sara! Sara, vamos acordar pra ir pra escola! Ai, chegou a hora de ir pra escola! Ai! Oh, meu amor, bom dia! Vamos acordar pra ir pra escola, meu amor? Ai, vamos sim, mamãe! Eu gosto de ir pra escola! Então vai despertando que a mamãe vai fazer a papinha pra você! Levanta e fica sentadinha esperando a mamãe, tá bom? Que a mamãe já vai trazer sua papinha! Tá bom! Ai, vou levantar! Eu escolhi uma papinha de banana pra fazer pra Sara! Vou colocar aqui no micro-ondas e esquentar um pouquinho! A Sara gosta de papinha de banana quentinha, pessoal! Vou colocar a papinha aqui pra ela, pra ela logo tomar café e poder logo pra creche! Bom, Sarinha! Já acordou, já tá até sentadinha! Já despertei sim, mamãe! Agora a gente pode agitar o dia! Eu trouxe a sua papinha de banana! Vamos comer pra você logo pra creche! Deixa eu colocar o babador! Vamos lá, Sarinha! Vamos comer a sua papinha pra você poder ir pra creche! Eu vou mostrar pra vocês a roupinha que a Sara comilona vai pra creche! O material que ela vai levar hoje na mochilinha! Essa rotina é a rotina da manhã da Sara! E se gostam de vídeos de rotina, não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscrever aqui no canal! E colocar o dedo aqui embaixo, no sininho, pra receber o aviso do vídeo! Isso mesmo, Sarinha! Então vamos comer a papinha de banana! Comeu tudo, Sara! Agora vamos lá escovar os dentes pra voltar e mostrar pro pessoal a roupinha que você vai pra creche! Vamos lá! Pronto! Já escovou os dentes! A Sarinha hoje vai pra creche com essa blusinha aqui, olha! Uma blusinha verde com um coração de glitter e um shortinho rosa! Vamos colocar nela e depois eu vou mostrar pra vocês os sapatos e vamos arrumar esse cabelo, né, Sara? É, eu gosto de paquete com meu cabelo bem bonito! Então vamos lá! Pronto, Sara! Cara, já coloquei seu short! Agora eu vou colocar umas meias bem bonitinhas em você! Tem um pompom aqui, olha que fofo! E vou colocar sapatinho verde! Olha que linda ficou a Sara de sapatinho verde com meia de pompom! Agora vamos sentar aqui, meu amor, pra pentear o seu cabelo! Mamãe, eu quero colocar um arco rosa, uma tiara rosa! Ah, então vamos colocar essa tiara aqui que é muito bonita! Mas antes vamos pentear o seu cabelo! Pronto! E aí, eu vou mostrar o seu cabelo! Ficou muito bonita! Mamãe, agora mostra pra elas o meu material escolar! Claro que eu vou mostrar o que você vai levar hoje pra escola, Sara! A Sara vai levar o conjunto de giz de cera... Olha quantos lápis coloridos! A Sara ainda desenha muito na escola! Ela também vai levar essas canetinhas que tem carinhas aqui em cima... E vai levar a borracha dela de donuts! Eu vou colocar o material escolar dela dentro da mochila... Olha que mochila legal a mochila da Sara! Cinza com rosa... É muito legal! E cabe todo o material dela aqui dentro! Pronto, Sarinha! Deixa eu colocar a mochila nas suas costas! Olha como é que ficou bonita a Sara com a mochila dela da creche! Olha que legal! É muito bonita essa mochila, não é, pessoal? Além da mochila, a Sara leva a lancheirinha dela da Moana! Está pronta, Sara, pra ir pra creche? Estou sim, mamãe! Já estou prontinha pra ir pra creche hoje! Pessoal, vocês gostaram da minha rotina da manhã pra ir pra creche? Ah, eu espero que sim! Espero que vocês gostem muito e curtam muito esse vídeo! Um beijo e até o próximo! Tchau! Vou pra creche, pessoal! Oba, oba! Ai, eu estou tão contente! Chegou um dia tão esperado na minha vida! Oi, pessoal! Eu sou a Sara Comilona Loira e eu estou muito contente! Hoje tem a festa de férias na minha escola! E todo ano tem uma festa na minha escola que é o Oscar! Vocês conhecem Oscar? É um prêmio que as pessoas ganham lá nos Estados Unidos quando fazem um filme legal! E na minha escola também tem isso! Só que ganha Oscar de melhores alunos! E eu vou apresentar o Oscar da escola e eu vou ter que ficar muito bonita! Mas você vai ficar bonita, Sara! Tenho certeza! Eu acho que eu vou ficar muito bonita sim, titia! Mostra pra elas o kit pra eu ir pro Oscar da escola! Oi, pessoal! A Sara Comilona Loira está aqui hoje pra mostrar a roupinha dela pro Oscar! E ela vai muito bonita pra essa festa da escola! E olha só! Olha que kit bonito! Tem até uma claquete de cinema! E olha a estatueta do Oscar que a Sara vai levar pra poder dar pra amiguinha! Titia, tem uma roupa sensacional aí dentro pra mim! Tem sim! Eu vou tirar tudo da caixinha e vestir você! E tem uma coisa muito legal! Eu vou passar batom dourado! Batom com glitter! Batom com glitter! Ai, eu vou ficar igualzinho uma estrela de cinema! Ah, pessoal! Não esquece de dar um like! Não esquece de curtir esse vídeo! Ah, elas vão dar like sim, Sara! E também, pessoal, não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo no botão de inscrever-se! E do lado tem um sininho! Tem que colocar o dedo no sininho pra receber o aviso no celular ou no tablet! Que legal! Então vamos tirar tudo da caixinha! Pessoal, tirei tudo da caixinha! E olha só esse vestido! Que lindo! É um vestido todo dourado! E é muito comprido! Como a Sara vai apresentar o prêmio, o Oscar da escola, ela tem que ir com um vestido muito bonito! Que lindo! Que lindo! E olha os sapatinhos! Sapatinhos rosas! E aqui atrás tem um lacinho! Uau! Vai ficar muito legal na Sara! E olha que legal, pessoal! Vieram luvas! Vamos colocar a luva na Sara! E aqui veio um E-Sharp! Que é um acessório que se coloca no pescoço! Vamos colocar todos esses acessórios na Sara e depois passar o batom, fazer o cabelo e mostrar as outras coisas que vem nesse kit! Que legal, Sara! Que vestido enorme! Olha como você está linda! Que legal, Sara! Olha que sapato lindo! Ficou muito bonito! E agora, Titia, o que eu vou colocar? Vamos colocar as luvas! Você está muito feliz, não é, Sara? E ficou muito bonita com luvas! Antes de colocar a sua E-Sharp, eu vou arrumar o seu cabelo! E olha só, pessoal! Vamos colocar um aplique! Uau, Sara! Você vai ficar muito bonita! Que linda, Sara! Você ficou com o cabelo muito grande! Vamos colocar uma flor bem bonita aqui? Vamos colocar os brincos! E agora, eu vou passar um batom dourado! Ai, com glitter! Isso mesmo! Eu vou passar um batom dourado para mostrar os acessórios para as amiguinhas! Primeiro, vamos passar um batom amarelo para poder colocar o glitter por cima! E agora, vamos colocar o glitter dourado, Sara! E aí, pessoal! Gostaram do meu batom dourado? Ai, é muito legal para uma festa! E vamos colocar agora a E-Sharp! Você vai ficar mais charmosa! Que linda, Sara! Você vai arrasar nessa festa! E olha só, pessoal! A Sara vai ser apresentadora do prêmio da escola! Então, ela vai levar o tapete vermelho, O ingresso dela para ir para a festa! E o prêmio da ganhadora da festa! Do prêmio da escola! A estatueta do Oscar! E uma claquete! Gravando! Vocês gostaram do meu look, pessoal? Ai, eu adorei esse batom dourado! Adorei a minha roupa! Ai, se vocês gostam de roupinhas de Baby Alive e a gente se arrumando, Continue no próximo vídeo! Yeah!